Olá pessoal tudo beleza? Aqui quem fala é o Felipe, trazendo mais um tutorial para vocês. Hoje eu estou trazendo um tutorial de como instalar uma placa de vídeo. Essa aqui é a placa de Rendo HD5450. Elas tem a saída VGA HDMI DVI. A gente vai instalar essa placa aqui, do meu PC. Aqui está com o pino gelo aberto para a gente colocar aqui. Aqui a memória errada. Vamos pegar a placa ali. Vou dar uma pausada aqui que eu estou sozinho ultimamente e vou ter que colocar ali. Beleza? Falou. Aí eu voltei galera, coloquei a placa aqui. Antes eu não coloquei tudo ainda. Eu vou dar um aviso. Nunca pegue aqui, qualquer jeito. Pega aquele canto ou aquele canto aqui. Ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pressionar ela um pouco para cá e um pouco para lá. Até que encaixem os pinos lá embaixo. Ok? Calma, deixa eu pegar aqui. Aí. Tem que ver aqueles pinos encaixando. Ok? Vamos enfiar então um pouquinho. Um pouquinho aqui. Vamos enfiar ali. Até encaixar lá. Ela encaixou. Tudo. Tudinho. Ok? Ela encaixou ali também. Então o que a gente vai fazer agora? Aqui encaixou tudo ali. A gente vai fazer assim. A gente vai ver esse botãozinho aqui. A gente vai ter que apertar ele. Fazer assim. Pronto. Está apertado. Nossa placa de vídeo já está montada. Agora a gente vai lá no computador para instalar o soft dela. Ok? Falou. Aqui eu esqueci de dar um aviso. Tem gente que coloca nessa entrada aqui do computador da placa de vídeo já. Para instalar o soft. Lembrando que você tem que colocar nessa entrada da placa. Essas aqui ó. Ok? Você não pode colocar nessa porque senão não vai sair vídeo. Vamos ver ó. Vamos colocar uma. Essa aqui. Essa aqui é do meu segundo monitor. Aquele ali. Aquele ali. Vamos colocar aqui. E outra a gente vai colocar na nossa placa de vídeo. Tem esse depurzinho do DVI. Para o VGA. Ok? Vou colocar aqui. Vou montar aqui certinho aqui tudo. Aí. Aqui. Não. Desaperto aqui. Vamos arrumar aqui. E já volto aqui. Porque é difícil de ler uma mão só. Beleza? Falou. Voltei aqui. Aí ó. Tá tudo instaladinho já. Só da internet que não. Que eu só vou mostrar. Tá vendo né? Aí ó. Essa entrada na DVI já tá colocada já. Porque eu vou usar os dois monitores. Eu não gosto de um só. E agora é só a gente clicar o botão. Já ligou. Clica o botão aqui ó. Na placa. Pra frente. Pra vocês verem ó. Tá funcionando o do DVI. Que é aquele. Ali. Não. Aquele outro ali. Beleza? Tem o da placa mãe. E o DVI lá embaixo. Lá com o adaptador. Que é aquele ali. E o outro ali da placa mãe. Não tá funcionando. Como eu tinha explicado. Tem que colocar a placa mãe pra funcionar novamente. Ok? Então. Eu vou desligar aqui. Deixa o computador reiniciar. Ligar. E a gente gravar um tutorial daí. Beleza? Vamos instalar. Arquivo. Beleza? Falou. E aí galera. Tô aqui no PC. Então. Tô no meu canal aqui. Pra vocês entrarem aqui. Dá uma olhada. Meu ultimo vídeo foi de constelado atualmente no Android. E é isso. Galera. Vocês vão entrar aqui ó. Já tô no site da minha placa de vidro. Que é. Tem essa marca aqui. E quando você for essa placa sinistra. Escreve a placa de vidro. E escreve o modelo dela. Entendeu? Comecei aqui. Então eu já entrei aqui e deixei salvado. Não deu pra mim gravar esse tutorial. Não terminaria de gravar esse tutorial né. Já tava. Faz tempo. Eu tava com menos 7. Não tava sem microfone. Não tava funcionando. Então eu trouxe aí pra ver se consegui no Windows 10. Não deu de novo. Então. Fiz uma improvisada aqui. E a gente vai instalar com o microfone. Então deixa eu continuar aqui. O que vamos fazer? Vamos instalar esse aqui ó. Esse aqui você não precisa muito. Vamos instalar esse aqui ó. Que é o principal. Beleza? Eu já tenho instalado aqui. Já instalado. Não baixado. Aqui. A gente vai executar ele. Vamos executar. Aqui dá pra fazer isso né. Precisa clicar mais. E executar. Depois disso. Ele vai aparecer aqui. Vocês dão um. Aceitar. Permitir que. Esse aplicativo faça. No computador. Então. Clica em cima. E aí. Começar. A verificar. Aí vocês clicar no digital. Se você quiser. Extrair o arquivo. Para fazer a instalação. O Windows 10. E quando eu atualizei ele. Com a minha placa de vídeo. Ele já. Baixou o software. Algum software da minha placa. Eu fiquei assim. Tipo. Nossa. O Windows 10. Se você. Se você. Atualizar o Windows 7. Para o Windows 10. Ele mesmo. Acha. O software da placa. Procurando. Na internet. Em procura. Beleza. Então. Legal. Gostei desse. Do Windows. Aí. Terminou de. Depois. Extrair o arquivo. Apareceu. Extravador. Gente. Eu to. Pensando. Em fazer um especial. De 200 inscritos. Deixem aí. No comentário. Se vocês. Querem. Deixar. De 100 inscritos. Beleza. Então. Agora. Estamos. No iniciador. De instalação. Aqui. Vocês. Gostam. Procureiros. Se vocês. Ali. Outra linha. Vocês. Mudam. Aqui. Não. Precisa. Nem. Mudar. Porque. Não. 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 Como. E aí. Só. Kindo. O. Tives. O. Que. Agora vocês vão clicar em abençoar para instalar todos estes arquivos Eles vão clicar em aceito, após eles vão começar a instalação Gente, deixe um comentário aí se vocês querem o especial dos inscritos E deixando, avisando que eu vou fazer um tutorial de como fazer essa tela Que eu fiz aqui na minha equipe Falou, já já eu volto aí para terminar o tutorial E aí galera, voltei aqui Certo, terminando a instalação No meio do que eu não pausei o vídeo Meio que, quando ele estava instalando Ele deu um atualizado do vídeo Para ver se melhorava algum gráfico, alguma coisa assim Beleza Daí ele deu uma cortada aqui E eu vou começar agora de novo Tô voltando aqui Após a instalação, vocês dão um concluir Agora eu vou iniciar o computador Vou iniciar aqui o computador E aí já eu volto, beleza? E aí pessoal, voltei aqui Vocês podem reparar que não mudou nada quase aqui E aí, se eu clicar aqui ó Será que tem um sistema aqui ó Que mostra Que mostra Minha placa de vídeo Ou Coisa do meu placa de vídeo Ou o drive Tudo aqui mudou até um pouco do meu gráfico aqui Que eu aparei um pouco de minha Coisa Aí ó Viu o drive lá Aqui ó Olha aqui tá bom Esse foi o tutorial de hoje Beleza Ah Aqui Eu acho que vai ter gente que vai querer colocar dois motores que eu tenho aqui Tá Não sei Vamos estudar por aqui ó Tem dois motores Eu acho que tá muito útil Quer dizer Que eu Tenho mania de fazer bastante coisa aqui Então Se você tem dois monitores Eu vou ter que colocar Uma na entrada dvi Só que não sei alguma coisa E aí se o seu monitor não tiver entrada dvi Você compra um adaptador E coloca pra vga Bom Se quiser colocar na televisão Você faz uma coisa Você coloca pra vga E uma vga ou dvi Beleza? Eu tô com Esse monitor aqui Que eu tô aqui agora Dvi E o meu outro Esse aqui Do vga Beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar Eu vou tornar um Vai tornar padrão ele E o dois Vai deixar normal Deixar esse Esse caixinha aqui Desmarcado Beleza? Vocês vão Vem aqui Vocês vão ter que publicar esse vídeo Mostrar somente um Somente dois E estender Se não quiser estender esse vídeo Ao fazer isso vocês vão clicar e aplicar E aí automaticamente vai estender esse vídeo Para isso Beleza? Aí eu acho que quando eu ensinar esse panel aqui Fazer esse panelzinho assim que nem eu fiz assim ó Vou editar ele Vocês vão ter que vir aqui Configurar a extensão dele E vai ter que estender ele né? No lugar centralizado Eu vou deixar ele normal assim Se não Se eu deixar Assim dele Vai ficar mal feio Vai ficar horrível O gráfico do seu painel Beleza? É isso tutorial Eu vou deixar Como deixar Vou deixar aqui ó Uma foto dele Vamos fazer Deixar um Pra fazer a extensão Que vai ser Me E aí pessoal Vai ter aqui Tá mas O que eu fiz Foi esse direito Esse aqui É esse monitor Esse aqui É o que tá Do outro lado aqui ó Beleza? Esse parte aqui ó Beleza? Depois eu tiro uma parte Pra Eu Tiro uma parte aqui Up Now E aí E aí Print 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 Fazer Plantias Uma Scream Tem que põe Print ali Teclado Aí ó Viu? Dos monitores E só computando Beleza? Então esse foi o tutorial de hoje E com o slide Placa de vídeo Beleza? Em breve Estarei me trazer Como fazer essa edição Do look Que eu fiz aqui Beleza? E aqui não Aqui no canal Beleza? Pra vocês Verem Verem o tutorial Que vocês querem E também Comenta aí Sobre a Especial dos inscritos Beleza? Que eu vou fazer Ainda Vou fazer Beleza? E não sei Que eu ultrapassei meu Desinscrito Mas eu vou fazer mesmo assim Beleza? Inscreva o canal Cumprindo Novo Vídeo Isso Fala